E aí, beleza pessoal? Aqui é o PortalGamerBR e hoje estou jogando aqui um DayZ Vim dar uma olhada e ver como é que está, faz tempo que eu não jogo E na última vez que eu joguei eu parei por aqui Bom, na verdade eu tinha outro player, mas aí eu acabei entrando em outro servidor e meu player foi para as cucuias Vamos lá, não tem uma cidade lá para trás? Não Está muito esquisita essa visão, deixa eu arrumar aqui Acho que o zoom deu uma diminuída no zoom Bom, vamos correr aqui, lá para trás não tem mais nada E eu queria saber quem é que está jogando DayZ direto, como é que está Está interessante? Está melhor agora? Olha só a textura, cara Eu dei uma baixada brusca, não consegui botar no Very Low Antes eu não consegui, acho que não tinha, não sei Ou eu que não vi Mas agora eu consigo botar no Very Low, apesar de eu ter um i5-4460 O que não muda muito Não sei, muda até mais a minha placa de vídeo é uma GTX 550 Ti Então eu acho que este é o problema Porque eu tenho 8GB de RAM, o i5-4460 O HD de 1TB aí, mas isso não vai mudar muito Eu acho que eu tenho 90GB para jogar Não dá para deixar o HD cheio para jogar E para gravar eu tenho aí os 300GB É porque eu separei 150GB para o Windows Achei por aí E 300GB e pouco para o D E mais 300GB para gravações Então Temos que ver aí como está Acho que tem mais um pouquinho Para poder Para deixar para o Windows O ruim que eu acho é isso Eu estou caminhando muito aqui Mas a gente chega O servidor está lotado 50 players Eu tinha 48 quando eu entrei Eu acho que já está 50 Então eu não posso Não posso parar de correr Tem uma placa Eu acho que passei de Teletrovsk Tcherno Eu estou com fome Olha só que sacanagem Eu tenho uma latinha Mas eu não consigo abrir ela Sem alguma coisa Se eu não pudesse usar aquilo ali Não pudesse jogar ela aqui E bater com ela ali Eu não sei mais ou menos onde eu estou Eu espero achar uma cidade Uma cidade logo aqui Para a gente poder começar A ver se tem um PVP pela volta Quero ver se consigo uma arma também Vamos tentar e jogar seguidamente Vamos lá Vamos lá Los caras não Vão sair De pegaram trocar o servidor Ah não Esse aqui é interessante Esse Pódigo está a matar Tem que não dar spawn Não Aqui... Vamos sair do servidor cheio aqui Ou né Depois eu acho que nós os posso mas eu não consegui entrar eu acho que eu estou indo para eletrodes acho que ele tem umas casas e tem um ônibus caído eu acho eu acho que sim acho que daqui a pouco eu chego lá e vou olhar nessas casas e ver se eu acho alguma coisa uma chave de fenda para eu poder comer essa lata comer a lata não, comer o conteúdo da lata vamos chegar aqui, olha só está carregando o mapa e está mais travado a porta já está aberta, já deve ter vindo gente aqui não sei como está funcionando esse esquema das portas não tem nada, tem uma mochila para usar olha só boa, 2% que ótimo vai vai não vai matava a fome dele não é uma cara já comeu? aqui tem outra, mas eu não vou usar o martelo olha isso, que lagadeiro e olha que eu já botei aqueles comandos, splash, pause e mais outras coisas que susto cara, achei que era um player o que é isso aqui? ah uma barraca olha só que chique daqui a pouco ela vem o que temos aqui vai travar vai travar essa classe é melhor que minha olha ai, vamos cara por que que isso acontece? agora eu pedi minha camisa um pouquinho de água tá complicado isso vai troca muito a ver best cara pinte decente take não da pra pegar que merda olha só isso vem deixa eu ver se não se não tem mais nada debaixo da câmera isso eu faço voltou eu faço uns aqui 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 sai fora isso aqui ele vai tomar isso aqui ele vai tomar vai tomar a herdeza acho que não está com tanta fome assim né vou pegar aquela água vou pegar aquela água que vai saber se alguém deixou com veneno vou pegar aquela água que vai saber se alguém deixou com veneno não tem uma arma aqui tem uma arma aqui Que bom! Que... São rene, ó. Então, o que que é isso aqui? Que... Que... Isso aqui não é nada. Tem mais nada. Bora. Vamos lá ver o que a gente consegue na cidade. Deixa eu arrumar isso aqui. Um minuto. Aqui é um player. Esse aqui é um player. Aqui por trás. Aqui é um... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. morreu vou pegar aqui e fazer depois ele pega a arma que me mata vamos chegar em eletroski e eletro eu volto já já bom pessoal, estou chegando em algum lugar e olha só está ouvindo tiros vamos entrar aqui para o mato está dando tiro, tenho que achar uma arma ou uma munição para essa aqui vamos ver se a gente consegue chegar lá sem morrer eu não sei se é eletroski vamos lá ver vamos pelo mato para a gente ficar muito na visão vamos ver se a gente consegue achar uma arma e achar esse atirador devem estar todo mundo aqui mas não é eletro é outra cidade é uma cidadezinha antes corre junto não sei se o tiro vem da polícia tem uma polícia na frente quebra quebra eu não sei se o que tem mas e quebra 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 Por aqui tem uma polícia, vamos entrar por aqui Não acerto, alguém já passou pela polícia, mas... Vamos lá, não trava jogo Abaixo, não, tiro não vem da polícia Isso aqui é muito interessante Você não vê que ainda tem pra mim, então tem que ir Isso aqui é bom, eu pego Eu posso tirar isso fora Como assim? Que isso? Vou pegar isso aqui, vou pegar para me prender Ah, olha só Eu tenho missão para pegar essa água para cá Muita coisa Sei lá, deixa ela aqui Se eu achar a missão É 0.380 Eu estou cheio de attachment aqui Cog Pega cara Pega cara Ah meu, isso me irrita Coisa boa Vai aqui uma Uma Karov Cadê? Eu não entendi porque que... Por que que isso aqui... Não ficou 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 aqui Agora sim Outro colete Deixa eu ver Esse aqui está molhado Acho que o cara veio aqui trocou Acho que o cara já passou por aqui É uma Karov Nessas logemas melhores vamos subir, olha lá, estou passando, são dois ah, se eu tivesse uma missão, vamos lá, a ver se virou alguém ali não tem missão aqui será? vai subir aqui e agora? pode vir vai subir aqui 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 oh, estão aqui o que é isso? vai subir aqui 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 Eles não vieram Não me viram Toma Toma Ah, esse cara está lagado Não Ai Toma Quem que será que eles estão Eu vou fazer eles se matarem na cara Toma 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 Olha lá o outro Cadê? Ah, eles estão lagadaço, cara Eles nem sabem onde eu estou, eu acho Vem cá Esse loot vai ser meu, rapaz Eu vou desmaiar na real Foge, João Foge Foge Eu estou com muita dor no braço Ah, é difícil matar com isso aqui Olha Eu acho que meu amigo dele morreu, cara Sumiu Olha esse outro aqui Eu vou acertar os dois Eu vou ver lá se Se eu consigo me curar porque eu estou sangrando Ah, que lagadeira Ah, que lagadeira Tem outra atrás dele Eu vou Passar a bandagem aqui Ah, está tenso essa bandagem aqui Ah, está completamente combinado Eu não consigo nada para fazer bandagem, será? Essa aqui Essa aqui, essa que dá Vai, vai, vai Estou com fratura Tudo ruim, né Deu, 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 vai Ai, parei de sangrar Vamos lá Deu, 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 vai Aquilo lagadeira, cara Que ótimo Isso aqui eu quero ficar assim Isso aqui eu quero ficar assim Abre Abre Estou muito lagado Estou muito lagado Mas a gente acha ele Dois zumbis Acho que ele foi por aqui Cadê esse cara, meu? Cadê esse cara, meu? Ó, até por aqui Ali, ó É só vim Não vai matar Rapaz Não vai matar rapaz Então é isso pessoal É isso que dá enfrentar, levar uma faca ou um calopio careta pra tiroteio então valeu pessoal falou e até mais, fui